Amor, você pode me dar um controle? Ah, posso sim, eu tenho aqui. Quanto custa? Dez reais. Pode baixar, por favor, pra um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis reais, um desconto? Tá bom, vou te dar um desconto. Tá bom. Seis. Aqui. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, boa semana.